Olá, o nosso encontro de hoje para a sua preparação para o Enem na área de linguagens, códigos e suas tecnologias vai começar em grande estilo. Nós vamos começar ouvindo aqui um trechinho de uma música que é considerada um clássico da MPB, uma música de Adonirão Barbosa. Peço que você ouça essa música, daqui a pouco a gente conversa sobre as questões. De tanto levar, frechada do teu olhar, meu peito até parece sábio que tá roubando, de tiro ao álvaro, não tem mais onde furar. Não tem mais de tanto levar, frechada do teu olhar, meu peito até parece sábio que tá roubando. De tiro ao álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estrique mina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. Essa gravação é uma gravação clássica, com a Elis Regina e o Adonirão Barbosa, que é o compositor dessa pequena pérola, dessa pequena joia de nossa música. A questão número 1 diz assim no seu enunciado. Vamos lá então. Visões mais conservadoras sobre o uso da língua e, portanto, mais limitadas sobre o entendimento do fato linguístico, certamente apontariam nessa pequena joia da Adonirão Barbosa problemas de... Item A. Escolha lexical de palavras comprometendo o sentido da mensagem. Veja. Será que, na verdade, a maneira como ele escolhe as palavras, a seleção que o Adonirão Barbosa faz das palavras, nos compromete a mensagem? Será que você não entende, na verdade, o que ele quer dizer em tiro ao álvaro? Que é uma pequena história, né? De alguém que se vê, vamos dizer assim, flechado pelo olhar de alguém de quem ele gosta, e que mostra qual é a força desse olhar. Será que pela maneira como ele escolhe as palavras, citando veneno estricnina, automover, frechada, e a própria expressão que dá título à música, tiro ao álvaro, será que por essa escolha de palavras você não entende a mensagem? Parece que não, né? Na verdade, parece que não é verdade isso. De fato, a gente entende o que ele quer dizer. O enunciador aí, o eu lírico, na verdade, é uma pessoa que está numa posição de inferioridade em relação àquela pessoa de quem ele recebe o olhar, a frechada do olhar. Portanto, dizer que a escolha de palavras, na letra de Adonirão Barbosa, compromete a mensagem e não nos deixa entender a mensagem, estaria errado. Logo, a alternativa A está fora de contexto. Errada. Veja o item B. Será que o problema seria com relação à escrita e pronúncia das palavras? Será que as pessoas que têm uma visão mais limitada, mais conservadora do fato linguístico, acreditando que tudo na língua é certo ou errado, diriam que, na verdade, a pronúncia e a escrita das palavras seriam um erro aí? É muito comum acontecer isso, sim. Note bem. De maneira geral, para o estudo linguístico, para a linguística, e esta é uma visão que não é uma visão conservadora, hein? Veja lá. Não existe melhor ou pior uso da língua. O que existe são os usos da língua. Não dá para dizer que frechada é pior do que flechada. Não dá para dizer que automover é pior do que automóvel. As pessoas que têm uma visão um pouco mais conservadora e um pouco mais limitada sobre o fato linguístico, realmente são muito rápidas, muito dinâmicas, muito céleres em apontar estes como se fossem problemas. E, na verdade, não é isso. Isto se chama variedade linguística. Na língua, há, na verdade, várias maneiras de expressão, por exemplo. Frechada e flechada são formas variantes. São maneiras diferentes de expressar uma mesma palavra. Portanto, não existe aí, na verdade, comprometimento. A mensagem não fica comprometida quanto ao sentido, em momento algum, ainda que se use uma linguagem francamente popular. Não há problema com relação a você dizer, por exemplo, talba e tábua. Logicamente, para a norma culta, que é uma variante, que é uma forma de expressão da língua, seria tábua. Na variante popular, seria talba. Agora, quando alguém diz para você talba, você entende, não entende? Então, se você entende, é porque a letra B é correta. Mas veja o item C. Neste item, há menção a um problema de concordância verbal. Na verdade, não ocorre problema de concordância verbal em momento algum do texto. Você tem ali palavras que são usadas na variante popular e que não comprometem a mensagem. Mas problema de concordância verbal, não. O item C está fora. Alternativa D. Preconceito com relação a um grupo. No caso, o grupo dos baianos. Ora, no item D, quando se supõe um preconceito em relação ao grupo dos baianos, na verdade, não há nada disso na letra da música. O que nós temos ali é uma comparação em que você tem o olhar matando mais do que bala de carabina, que veneno estriquinina e que peixeira de baiano. Esse peixeira de baiano só dá a entender aí a gente, né, que é um tipo de peixeira que pertence a alguém específico, no caso, o grupo dos baianos. Mas não que seja um preconceito com relação aos baianos. Longe disso. Alternativa E. Estímula a violência. Bala de carabina. Bala de revólver. Bem, nem precisaria conhecer a índole pacífica e brincalhona de Adoniram Barbosa para perceber que essa alternativa está completamente equivocada. Não há, em momento algum do texto, realmente, né, qualquer estímulo, qualquer instigação à violência. Fora a alternativa E. Portanto, na primeira questão, a resposta correta é a letra B. As visões mais conservadoras da língua apontariam aí que, nesta música, e apontariam de maneira errada, inclusive, a escrita e a pronúncia das palavras seriam um problema. É mais ou menos o que acontece com muita gente que dizia, de maneira equivocada, que Chico Bento, aquela personagem de histórias de enquadrinhos, era um mal para as crianças. Muito longe disso. Chico Bento é um bem para as crianças. Questão 2. As segunda e a terceira estrofes são marcadas, basicamente, por relações de... Item A, tempo. Item B, conformidade. Item C, condição. Item D, causa. Item E, comparação. Então, reproduzindo alguns dos versos. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estriquinina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. Ora, se ele está dizendo que o olhar da pessoa amada mata mais do que bala de carabina, mata mais do que veneno estriquinina, por exemplo, o que ele está fazendo, na verdade, para a gente, senhores, é apenas uma comparação. Ele está comparando a força desse olhar da pessoa amada com todos esses outros elementos, que são fortes também, mas perdem para a força do olhar dessa pessoa amada. Portanto, o que nós temos aí é apenas comparação. Resposta, letra E. Questão 3 agora. Uma questão que enfoca um item muito trabalhado na nossa literatura. Uma questão que envolve textos cujo tema seja a figura do indígena. Beleza? Questão 3. Em nossa literatura, a descrição da figura indígena sempre foi uma tentativa de se expor à identidade nacional por meio do primeiro habitante destas terras. Nas passagens a seguir, extraídas de diversos textos de diferentes momentos de nossa história, enfoca-se a imagem do índio. Acompanhe os trechos e depois responda ao que se pede. Mas apesar de tudo isso, andam bem curados e muito limpos. E naquilo ainda mais me convenço que são como aves, ou alimárias, montezinhas, as quais o ar faz melhores penas e melhor cabelo que as mansas, porque os seus corpos são tão limpos e tão gordos e tão formosos que não pode ser mais. Esse pequeno trecho que você acabou de ouvir é, na verdade, o primeiro texto que faz referência àquilo, àquele lugar que mais tarde viria a se chamar Brasil, e que nós conhecemos tão bem. No meio dessa pequena descrição do indígena, na carta de Pero Vaz de Caminha, que é o dono do texto, nós temos aí a palavra montezinhas. Guarda aí, montezinhas, aquilo que se refere à montanha, que tem características dos montes, das montanhas. Vamos ver agora o texto 2, dando um salto temporal, indo lá para o século XIX, um texto de José de Alencar. Eu sou o Jaguarê, filho de Camacã, chefe da valente nação dos Araguaias, que vem de longe em busca da terra de seus pais. Minha fama acorre às tabas, e tu já deves conhecer o maior caçador das florestas. Mas Jaguarê despreza a fama de caçador. Ele quer um nome de guerra, que diga das nações a força de seu braço, e faça tremer aos mais bravos. Se tua nação te aclamou forte entre os fortes, prepara-te para morrer. Se não, passa teu caminho, guerreiro vil, para que o sangue do fraco não manche o tacape virgem de Jaguarê. Bom, o trecho de Ubirajara, é do José de Alencar, escritor romântico, portanto do século XIX. É um dos nomes mais importantes do nosso romantismo em prosa, na escrita de romances. O Ubirajara é um texto que se passa, na verdade, num momento pré-cabralino. O que significa isso? É uma história que se desenvolve antes da descoberta do Brasil. É uma imagem muito específica do índio, portanto. Vamos agora para o texto 3, também do romantismo brasileiro. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros, descendo da tribo tupi. Da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Ijucapirama é um texto de Gonçalves Dias, outro romântico, um pouco anterior a José de Alencar, mas também do século XIX. E aí você vê o inverso. É, provavelmente, o segundo texto mais conhecido de Gonçalves Dias. O primeiro, você conhece, não tenha dúvida, o primeiro texto mais conhecido de Gonçalves Dias é a Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Nesse caso, Ijucapirama é uma visão do índio, muito específica também. Vamos agora para o texto 4, e último texto desta questão. Já na meninice, fez coisas de sarapantá. De primeiro, passou mais de seis anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava, Ai, que preguiça! E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no geral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros. No mucambo, se alguma cunhatã se aproximava dele para fazer a festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela, cunhatã se afastava. Nos machos, cuspia na cara. Eu pediria que você atentasse algumas palavrinhas específicas, aliás, muito específicas, né? Desse que é um dos textos clássicos do modernismo brasileiro. Macunaíma, de Mário de Andrade. Esse poeta e romancista, menor romancista, modernista. Veja lá, você tem sarapantar. Macunaíma fazia coisas de sarapantar. Sarapantar significa espantar, causar espanto. Depois, logo abaixo, você diz que ele ficava trepado, ele diz que o Macunaíma ficava trepado no geral da Paxiúba. Geral da Paxiúba significa, na verdade, uma pilastra de madeira. Dentro da oca em que Macunaíma ficava, Macunaíma ficava trepado, pendurado numa pilastra, numa espécie de pilar que era feita de madeira. E, por fim, você tem lá que Macunaíma mexia com as cunhatãs. Cunhatã era menina, né? A menina, o adolescente indígena. Tá bom? Então, a questão 3 é assim. Correspondem ao mesmo tipo de visão sobre o índio brasileiro. Item A. Todos os itens. Item B. Na verdade, o que você tem aí são três visões parecidas, próximas, e uma que destoa. No caso, as visões do texto 1, 2 e 3 são as próximas. Afinal de contas, Pero Vaz de Caminha elogia a beleza, a força, né? Naquela descrição que ele faz dos índios brasileiros, quando do primeiro contato dos portugueses com o nativo aqui do Brasil. No segundo texto, você tem também uma visão que é idealizada, aliás, muito comum em José de Alencar. No caso ali, você tem Jaguarê mostrando toda a sua força, né? Se enunciando como um índio potente, que não cedia a nada e a ninguém. Portanto, também uma visão positiva. E no terceiro caso, no Ijucapirama, aquele é o canto do índio que vai ser sacrificado e que diz que é bravo e é forte. O seu canto do norte se faz ouvir por todos os lugares. Então, nesses três primeiros casos, o que nós temos é a visão de um índio como um herói. Um índio como elemento poderoso. Um índio idealizado, como era bastante comum no romantismo e foi de fato, ou ocorreu de fato, na carta de Pero Vaz de Caminha. 1, 2 e 3, visão positiva. No texto 4, ocorre algo diferente. Nesse caso, no texto modernista, a imagem que nós temos daquele indígena lá do Amazonas, que é Macunaíma, já é muito mais humana, com vícios e virtudes que caracterizam as pessoas comuns. De modo que se perdeu aquela aura que havia, por exemplo, no romantismo. Uma imagem idealizada, até mesmo fantasiosa, do indígena. Realmente, no item 4, foge-se ao padrão do 1, 2 e 3. De modo que a resposta correta seria letra D. Apenas os itens 1, 2 e 3 mantêm o mesmo tipo de imagem sobre o indígena. Tá bom? A questão 4 também faz menção aos indígenas e é, na verdade, uma extensão da carta de Pero Vaz de Caminha. Veja lá. Todavia, um deles fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Viu um deles umas contas de rosário, brancas, fez sinal que lhe as dessem e fogou muito com elas e lançou-as ao pescoço e depois tirou-as e meteu-as em volta do braço e acenava para a terra e novamente para as contas e para o colar do capitão, como se daria um ouro por aquilo. Isto tomávamos nós nesse sentido por assim o desejarmos. O trecho é de 1500 e já aponta pela cena descrita um tipo de relação que se perpetuaria entre brancos e índios no Brasil. Passados mais de 500 anos, a questão indígena a todo momento é manchete na mídia brasileira. Identifique dentre as alternativas a seguir a manchete que depois de cinco séculos da carta de Perovaz expressa ainda e infelizmente o mesmo tipo de situação descrita na cena. Para essa questão, era importante que você notasse o que estava acontecendo no texto ali do Perovaz de Caminha. Ele descreve uma situação que é mais ou menos a seguinte. Os portugueses estavam com as suas bugigangas, os seus colares e os índios estavam maravilhados diante daquelas bugigangas, mostrando para os portugueses que nas montanhas, nas terras em que eles estavam, havia ouro, prata, como daquelas bugigangas. E os índios tentam propor uma troca para os portugueses, que eles pegariam os colares e dariam aos portugueses ouro e prata. É evidente que os portugueses ficaram, vamos dizer assim, contentes com aquela revelação. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que havia ouro e prata ali e que isso poderia ser explorado futuramente, eles não queriam dar as bugigangas aos índios. Já era mais ou menos o prenúncio de alguma coisa que iria acontecer ao longo dos séculos na relação entre brancos e índios no Brasil. Veja então as alternativas para que a gente possa notar em qual delas acontece o mesmo tipo de relação, ainda hoje, dessa que descreve Perovaz de Caminha, sem ter muita noção, na verdade, do mal que faziam os índios. E tem A. Desnutrição e alcoolismo assolam aldeias em Mato Grosso do Sul, no dia 4 de março de 2007. E tem B. Assassinatos de índios crescem 61% em 2007. Isso foi noticiado no dia 11 de abril de 2008. Alternativa C. Polícia entra em confronto com índios no Amazonas, dia 12 de março de 2008. Letra D. Famílias indígenas dependem de cestas básicas oferecidas por governos estadual e federal. Mato Grosso do Sul suspendeu distribuição em janeiro, 3 de julho de 2006. Alternativa E. No Amazonas, 3 jovens indígenas se enforcam e 4 tentam suicídio, dia 13 de novembro de 2005. Na verdade, a alternativa correta E é a letra D. Vamos entender por quê. Na letra D nós temos Famílias indígenas dependem de cestas básicas oferecidas por governos estadual e federal. Mato Grosso do Sul suspendeu distribuição em janeiro. Nesse caso que nós vemos no dia 3 de julho de 2006, noticiado nesse dia, é o mesmo tipo, distanciados 4 ou 5 séculos, de relação em que nós tínhamos na carta de Perovaz do Caminho. Lamentavelmente, todas as alternativas apresentam manchetes de jornais que mostram a situação de desprezo a que ficou relegada a população indígena no Brasil. Para se perceber a correlação correta com o trecho da carta de Perovaz de Caminho, é preciso notar que no texto do português a gente já conseguia perceber uma relação de exploração e de descaso, de desprezo, por parte de alguém que é mais poderoso e forte em relação ao índio. No caso seria assim, na carta de Perovaz de Caminho, o desprezo, o descaso, a exploração era do português com relação ao índio. Hoje, segundo a alternativa D, é a população indígena sofrendo, lamentavelmente, ainda hoje, na mão de poderosos, de fortes, no caso representado pela autoridade. Beleza? Letra D, portanto, seria a correta. Vamos para a próxima questão, que é a questão de número 5, que trata aí daquela que é considerada a sétima arte, o cinema. Se o cinema é a sétima arte, quais são as outras? As outras artes são arquitetura, pintura, escultura, música, literatura e teatro, incluindo a dança. São as chamadas belas artes, conceito que surgiu na Europa no final do século XVIII, junto com a proliferação das academias de arte e que designa atividades preocupadas com a criação do belo, independente de sua utilidade prática. Quando, um século depois, as academias se transformaram em escolas de belas artes, a expressão já estava consolidada, então com apenas seis artes. O cinema, inventado pelos irmãos Auguste e Louis Lumière, no final do século XIX, é o lanterninha da lista. No início, os filmes eram mais documentais, mas não demorou para que mostrassem que era uma nova forma de arte, diz o historiador e cineasta Flávio Brito, da Universidade Federal da Bahia. Foram os críticos e teóricos franceses, no começo do século XX, os primeiros a chamar o cinema de sétima arte. O texto tem o objetivo principal de... Item A. Relatar experiências vividas. Será que a gente consegue perceber, nesse texto, experiência de alguém especificamente? Experiência vivida por alguém especificamente? Não, né? Na verdade, o que nós temos aí é uma pequena descrição de como o cinema se erige, se constrói, como aquilo que é considerado a sétima arte. Portanto, a letra A está fora. Item B. Narrar uma história fictícia. Seria o caso desse pequeno trecho sobre o cinema estar contando uma história fictícia? Estar mostrando aí, nesse trechinho, uma história fictícia? O cinema faz muito isso. Cria ficção. Mas não é o caso deste texto sobre o cinema mostrar aí para a gente um conflito, uma história criada, inventada pelo homem. Fora a letra B. Letra C. Persuadir o leitor sob um ponto de vista. Não se esqueça. Persuadir é sinônimo de convencer. Será que, nesse contexto, nós temos aí o autor do texto tentando, com uma tese específica, nos persuadir, nos convencer de uma ideia? Isto é bem próprio de texto dissertativo. E esse trecho, você reconheceu, você percebeu, não é exatamente um trecho dissertativo clássico, não. Ele é muito mais um texto informativo. Então, a letra C está fora no que diz persuadir o leitor de um ponto de vista, sobre um ponto de vista. Fora porque nós não temos aí a defesa de uma tese. E tem D. Instruir sobre como proceder para obter um resultado. Bem, não dá para sustentar essa alternativa porque ela é muito específica. Ela está muito mais voltada, na verdade, àquilo que seria um texto técnico. E isso, na verdade, está longe de ser o pequeno trecho que nós vimos agora há pouco. Então, a alternativa E, por fim. Esse texto teria como objetivo expor, transmitir um conhecimento. Sem dúvida, a alternativa correta seria a última, a letra E. Afinal de contas, esse pequeno trecho sobre o cinema e a sua condição de sétima arte, é uma questão que aborda o gênero textual, esse pequeno trecho nos mostra como o cinema se situa como a sétima arte depois de existir uma concepção que mostrava a existência de seis artes. Isto lá na Europa antiga, na Europa do século XVIII. Então, há uma retrospectiva histórica mostrando quais eram as seis artes, há a menção, a aparição do cinema e a sua inserção como sétima e última arte. É um texto que visa, assim, a nos informar, a nos transmitir um conhecimento. Portanto, letra E é a forma correta. Vamos para a questão de número 6. E a questão de número 6 trata de pequenos versos populares. De um tempo em que as crianças aprendiam os verbos que indicavam as vozes dos animais, o poema a seguir, de Cândido Teixeira dos Santos, faz parte da antologia ilustrada dos cantadores, organizada por Francisco Linhares e Otacílio Batista. Observe atentamente. Canário, trina e pipila. Silva, cobra, inseto, adeja. Berra, o sapo, anum, voeja. Bala, marrã, o arcibila. Ladra, o cão, pato, desfila. Frango, cisca e cacareja. A mosca espalha a vareja. Rincha o podro, brota a planta. Todo mundo vibra e canta. No sertão, quando troveja. Você acabou de ouvir aí uma festa, né? Uma festa no meio da natureza, com os animais, enfim, com toda a flora e fauna, né? Se confraternizando. Antes de a gente analisar as alternativas, eu pediria que você olhasse o verso 2. Ali há uma forma verbal que é adeja. Adeja significa movimentar, bater as asas. Logo abaixo, no verso 4, você tem assim, bala a marrã. Vamos traduzir de outro jeito. Esse bala vem do verbo balir, né? Que é a voz do porco, vamos por assim dizer. Bala a marrã. Marrã é uma espécie de porca, pequena, nova. Então, na verdade, é uma cena da porquinha, né? Emitindo as suas vozes, balindo. No final do texto, você tem poudro. E poudro significa, na verdade, potro. É uma forma, na verdade, antiga não, mas uma variante de potro. Pequeno cavalo, cavalo novo. Tá bom? Sobre o poema, é correto afirmar. Item A. Trata-se de um soneto, pois apresenta dois quartetos e dois tercetos. Convenhamos. Basta você olhar, você imaginar a estrutura desses versos, e você vai ver que nós não temos aí 14 versos. Contando, nós temos 10 versos. Portanto, não há dois quartetos e dois tercetos. Não é um soneto. Item B. No verso 8, rincha e brota indicam vozes de animais. Rincha até tem a ver com voz de animal, porque rincha é uma forma de relincha. Afinal, o potro relincha. Mas brota? Brota, na verdade, é a forma relacionada à planta. Planta brota. Então, não é voz de animal, não é onomatopeia. Item C. Além das rimas no final dos versos, a sonoridade do texto é marcada pela repetição de sons parecidos no interior do poema. Esta é a alternativa correta. Veja, realmente, além das rimas, e nós percebemos claramente que há rimas, há, em muitos momentos, marcações de aproximação sonora. Isso foi feito de propósito, dentro do poema. Pode notar. Enfim, além das rimas, há essa aproximação, a que nós damos o nome de aliteração. Veja lá. Silva, sibila, sertão, ssss, reproduzindo um som específico daquele momento, daquele cenário. Depois, bala, berra, brota, bala, berra, brota, explosivo, certo? É uma aliteração. Então, há realmente, além das rimas, uma aproximação sonora intencional, o que faz da alternativa C a correta. Mas vamos ver as outras, que estão erradas. Letra D. A ideia de conformismo e miséria é apresentada no verso 9. O verso 9 diz, todo mundo vibra e canta, longe, portanto, de estar relacionado à miséria, a um lamento sobre a condição. Pelo contrário, esta cena toda é uma cena de muita alegria, de muita força. Letra D, fora. E, no poema, o caráter harmônico da vida e da natureza dá lugar às agruras do sertão. Agruras, sofrimentos, mazelas. Não. Na verdade, o que nós temos aí é uma imagem, como a gente acabou de ver na alternativa D, inclusive, de um cenário feliz, de um cenário festivo. Portanto, D e E se aproximam muito no erro, porque elas veem, na verdade, o cenário como alguma coisa negativa. E é o contrário. A natureza está festejando toda aquela situação. Portanto, letra C é a correta, tá? Porque nós temos rimas e temos uma sonoridade intencional marcada pela repetição de sons no interior do poema. Vamos para a questão de número 7. Vamos ver agora, então, o texto para as questões 7 e 8. Esse texto é o Homem que Sabia Javanês, do grande escritor carioca Lima Barreto. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que eu sou neto do conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I quando abdicou. Voltando de Londres, trouxe para aqui um livro em língua esquisita, a que tinha grande estimação. Foram em dúo, ou se a mês que lhe o dera, em Londres, em agradecimento a não sei que serviço prestado por meu avô. Ao morrer, meu avô chamou meu pai e lhe disse, Filho, tenho este livro aqui, escrito em javanês. Disse-me, quem mudeu que ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo. Em todo caso, guarda-o. Mas se queres que o fado que me deitou o sábio oriental se cumpra, faze com que teu filho o entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Meu pai continuou, velho barão, não acreditou muito na história, contudo, guardou o livro. Às portas da morte, ele modeu e disse-me o que prometer ao pai. Em começo, pouco caso fiz da história do livro. Deitei-o a um canto e fabriquei minha vida. Cheguei até a esquecer-me dele, mas de uns tempos a esta parte tenho passado por tanto desgosto, tantas desgraças têm caído sobre a minha velhice que me lembrei do talismã da família. Tenho que o ler, que o compreender se não quero que os meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade e, para entendê-lo, é claro que preciso entender o javanês. Eis aí. Irmão Barreto, só para você lembrar, é aquele escritor que está situado no chamado pré-modernismo, que na verdade não é um movimento, mas é uma espécie de adequação didática para a gente poder entender como funcionam os movimentos literários no Brasil. Lima Barreto, Montero Lobato e Euclides da Cunha são os nomes mais relevantes do nosso pré-modernismo. Observe que, em, faz com que teu filho entenda para que sempre a nossa raça seja feliz, a locução sublinhada expressa uma relação de finalidade, é o para que, assinale nas alternativas a seguir, aquela que contém a correta relação semântica expressada pelo termo destacado. E tem A, não sei se o senhor sabe que eu sou o neto do conselheiro Albert Nass, aquele que acompanhou Pedro I quando abdicou. Relação de causalidade. Note, a palavra destacada é quando. Quando não indica uma relação de causa. No caso, o que nós temos aí é uma marcação temporal, porque ele está indicando, na verdade, qual foi o momento em que ele passa a acompanhar, né, Pedro, justamente quando Pedro abdica. Então, quando não indica causa, causalidade, quando indica tempo nesse contexto. Fora a alternativa A. E tem B, cheguei até a esquecer-me dele. Relação de tempo. A palavra até realmente, em alguns momentos, indica tempo. Mas nesse contexto específico, desculpa, até indica tempo quando você tem assim, por exemplo, até as três horas ficarei aqui. Mas, especificamente, mais do que tempo, nesse caso que nós temos no trechinho, chegou, cheguei até a esquecer-me dele, é a ideia de inclusão, alguma coisa que não estava esperada e que passa a figurar no enunciado. Portanto, não é tempo. Letra C. Em todo o caso, guarda-o, mas se queres que o fado que me deitou o sábio oriental se cumpra, ele diz que é dúvida em relação à possibilidade de realização do que foi afirmado. E a dúvida seria expressada pelo conectivo mas. Cuidado, o mas não indica dúvida, especificamente. O mas indica oposição, adversidade. Na verdade, há uma sombra de ideia, vamos dizer assim, há um matiz de dúvida quando você tem aí o C. Na questão, no item, na alternativa, você tem a palavra C, mas não é indicador de dúvida. C seria condição. Fora a alternativa C, portanto. Letra D. Meu pai, continuou o velho barão, não acreditou muito na história, contudo, guardou o livro. relação de adversidade. A adversidade é a oposição, contraste. E a palavra contudo, assim como as palavras mas, porém, todavia, no entanto e entretanto, é uma palavra que indica adversidade, contraste, oposição. No caso, você tem uma oposição entre a ideia primeira do enunciado e a segunda. Primeira ideia, meu pai não acreditou. Segunda ideia, guardou o livro. Não acreditou, mas guardou o livro. Não acreditou, contudo, guardou o livro. Não acreditou, todavia, guardou o livro. A alternativa correta é a letra D. Vamos ver por que que a E não é correta. Tenho que o ler, que o compreender, se não quero que os meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade. Relação de finalidade. Esse C indicaria condição e não finalidade. Veja que no enunciado da questão, nós temos uma marca de finalidade, que é a locução para que. A palavra para em muitos contextos vai indicar sim finalidade. Não é o caso da alternativa E, em que a palavra destacada é o C. Portanto, letra correta, letra D. Meu pai, continuou o velho barão, não acreditou muito na história. Contudo, guardou o livro. Adversidade. Oposição. O enunciado da próxima questão diz assim. Acerca dessa obra de Lima Barreto, publicada em 1911, pode-se afirmar que item A, adota uma linguagem despreocupada com os cânones gramaticais e retóricos de sua época. É verdade que, sendo pré-modernista, o Lima Barreto até teria uma linguagem, uma escrita um pouco já diferenciada daquilo que o antecede. No caso, parnasianismo, realismo, romantismo. Mas dizer que Lima Barreto, nesse contexto, está distanciado dos cânones gramaticais, cânone, regra, é errado, é equivocado. Na verdade, não há aí problema algum, distanciamento algum no sentido de provocar um impacto, quer seja pelo erro, quer seja por uma forma muito esdrúxula dentro do que era o contexto. Lima Barreto inova, em certo ponto, sim, na linguagem, mas não que ele esteja fora, não que ele esteja fugindo ao padrão gramatical. Portanto, letra A errada. E tem B, o caso criado na narrativa manifesta a ideia do autor acerca da igualdade imanente dos seres, iguais em desgraça e frustração. Não, o trecho e a narrativa no todo não tem como fulcro, como objetivo principal, apontar as desgraças que tocam o ser humano, essa situação imanente a cada um do ser humano. Não, na verdade, muito mais do que isso é um tom crítico, mas não que seja um tom crítico no sentido existencial da palavra, fora a alternativa B. Letra C, apresenta um tom irônico, uma crítica à falsa sabedoria, aquela que é dominada e cultivada por uma meia dúzia de sábios que não partilham com mais ninguém, comunicando-se em uma língua que somente eles dominam. Veja que o nome do conto é o homem que sabia javanês. Javanês seria a língua daqueles provenientes da ilha de Java, lá no oriente, no distante oriente. Em O Homem que Sabia Javanês, a alternativa aponta isso e, portanto, a alternativa C é correta, o que nós temos aí é um livro que propicia a criação de iniciados, de pessoas que são escolhidas e que são escolhidas, na verdade, por alguma coisa que é uma coisa menor, por alguma coisa vazia. E é o que a alternativa C nos mostra. Lima Barreto, de maneira irônica, critica esta iniciação por meia dúzia de sábios que querem deter um poder que supostamente acreditam ter e que não tem, na verdade. Portanto, a alternativa C é correta. Letra D. Faz uma crítica contundente contra os casamentos arranjados por mera e pura conveniência e destinados a solucionar problemas econômicos e alavancar socialmente as pessoas. Isto até ocorre em algumas obras do Lima Barreto, que é um escritor muito crítico, mas não é o caso de O Homem que Sabia Javanês e muito menos na passagem que nós vimos. Letra E. Traz marcas de religiosidade, evocação do mistério e da surpresa, descrição objetiva dos subúrbios cariocas, as periferias urbanas, a divisão de classes, a exclusão social, os pobres e os enjeitados. Tirando o que a alternativa menciona aí como religiosidade e mistério, o restante realmente aparece na obra de Lima Barreto. Lima Barreto é um grande enfocador, ele é uma grande testemunha da condição das periferias, da condição do homem do subúrbio carioca principalmente. E aí, o seu caráter de denúncia, o seu caráter de crítica social. Mas em hipótese alguma, é essa, na verdade, a tônica do trecho que a gente viu. Como diz a alternativa C, apresenta um tom irônico, uma crítica a falsa sabedoria, aquela que é dominada e cultivada por uma meia dúzia de sábios que não partilham com mais ninguém, comunicando-se em uma língua que somente eles dominam, o que nós temos em O Homem que Sabia Javanês e nesse caso na alternativa C, é na verdade essa crítica a essa pseudo-intelectualidade, a esse pseudo-sábio que no caso se configurava pelo fato de saber Javanês. Tá bom? Resposta correta, letra C. Bom, meu amigo, eu espero que você tenha aproveitado mais um dos nossos encontros aqui na sua preparação para o Enem, na frente de linguagem, códigos e suas tecnologias. Eu espero você até uma próxima. Obrigado, até mais.